Vamos entrar, vamos acolhê-los. Gabriel, quer um dia fornita? Tem o tamanho? Seja bem-vindo, bem-vindo, seu soberbeiro. Seja bem-vindo, bem-vindo, seu soberbeiro. Não importa se não se enverga o sumo do nosso. A cansa é sua, bem-vindo, seu soberbeiro. Bem-vindo ao nosso meio, como São Paulo que levou a palavra de Deus cabalgando pelo mundo inteiro. E vocês hoje nos trazem a alegria e a certeza da presença de Deus. Alguém quer dar uma olhada? O Padre Adorto. Valeu. Bom dia a todos. Bom dia. Eu queria agradecer essa oportunidade que vocês estão dando para a gente aqui. Para estar unindo um pouco de fé, um pouco de cultura. Isso é muito bom. Às vezes a pessoa olha assim para o outro lado, vamos dizer, dessa cultura de cavaleiro. O pessoal é meio rústico, às vezes meio churro. Meio rústico, mas não é nada disso, né? Juntando a cultura com a fé, eu acho que dá uma boa mistura. E é por isso que a gente está falando, faz para todo mundo, né? E tudo de bom se mistura. Então, estamos aqui agradecendo essa oportunidade. E aí, vamos seguir a missa. Muito bem. Passaram a palavra para o Senhor. Vamos lá, vamos lá. Hoje vão ter mais surpresas ainda. No final da missa eu vou camogar com eles. Pelo bairro. Levando a paz para o nosso bairro, Olímpico Salles. Dizendo ao povo que vale a pena viver, que vale a pena ser feliz. Eu vou fazer uma reflexão rápida. Três minutos, depois eu vou ter uma surpresa para vocês. Hoje a gente está usando vermelho. Porque Pedro e Paulo morreram por Jesus Cristo. Pedro e Paulo tinham uma convicção. Pedro diz, tu és o filho do Deus vivo. Ele estava convicto e morreu por isso. Antes de Jesus encontrar Pedro, ele era um bêbado, caído na rua. Que ia pescar, voltava e comia o dinheiro todo do cachaça. Sabiam disso? Pedro era um homem rústico do interior. E ao encontro com Jesus, Pedro mudou. O encontro com Jesus transformou a vida dele. E Pedro se tornou outro convicto, fiel a Deus, anunciando Deus. E Paulo era um perseguidor. Aquele que perseguia, que matava. E o encontro com Jesus fez de Paulo um homem convicto em Deus. Que anunciou a palavra de Deus em todos os campos. Celebramos Pedro e Paulo por causa da convicção deles. Paulo disse, todo sofrimento que eu passo não é à toa. É por Deus. Tudo que eu passo é por Deus. Pedro e Paulo, dois homens pecadores, limitados, com problemas. Mas que encontraram Deus, superaram seus problemas e ficaram firmes até o final. Até a morte. Você é convicto como Pedro e Paulo? Você é convicta como Pedro e Paulo? Alguém fez assim e alguém fez assim. Porque Deus chama a gente a ser convicto. Você é convicto do quê? Você é convicto da sua família? Você é capaz de correr pela tua família? De dar até o último sangue pela tua família? Você é convicto dessa comunidade? Você é convicto que aqui é a tua casa? Que aqui é o teu povo? Que aqui é a tua igreja? Você é capaz de dar o seu tempo para essa igreja? Sim. Você é convicto que o Brasil é o nosso país? É a nossa casa? E que ele pode ser melhor? Os jovens foram para a rua, né? Você estava? Você estava. Por que você foi para a rua? Esperando que fosse um país melhor. Está convicta disso? Estava. Eu também fui. E eu também estou convicto que a gente pode viver sem condição. Sem tudo isso que está no Brasil. Você é convicto do quê? Que Deus te ajude a dar a tua vida por aquilo que você é convicto. E como Pedro e Paulo, que você possa viver bem, viver feliz. E quando já ficar velhinho, falar. Valeu a pena viver. Não é, dona Mariquinha? Ela me falou semana passada. Valeu a pena viver. Valeu a pena viver. Por quê? Porque tudo e curioso, meus filhos, né? Veio com saúde, os ossos pareceram. Depois do Deus. Se disseram, nós um povo que, graças a Deus, receberam a opção de vivermos. Que foram por Deus. Quantos anos só fez? Noventa e seis. Noventa e seis. E ela me disse, eu estou feliz, valeu a pena viver e eu vou chegar no cem. Valeu a pena viver porque Deus estava comigo, ela disse. Com Pedro Deus estava, com Paulo Deus estava e ele está com cada um de vocês. E o nosso amigo, que é a minha surpresa agora, o Ceará, vai vir falar isso pra gente com uma outra linguagem. Com a viola e com o repente. Vamos dar o microfone. E vai fazer uma homenagem a São Paulo e a nossa comunidade. Pois a pedido de padre eu vou fazer cantoria. Nós vamos falar de Paulo, que ele tem garantia. E também falar de Pedro e do filho de Maria. Eu me lembro até do dia que Pedro sentiu a Paulo. Cristo interrogou ele e ele disse que o homem cantava o carro. E São Paulo teve direito, mas caiu do cavalo. Canta bem, eu não me dá, o Paulo é quem tem muita fé. Andou lá pelo em Marcos e pegou em Nazaré. E andou em todas as aldeias, que ele perdeu a fé. São Paulo, eu sei quem é, um apóstolo de Jesus. Que pregou em todas as aldeias e passou por essa luz. E que Pedro tinha em Luís, o mais carregou-se da cruz. Eu sei que o amado Jesus foi a casa de Caifás. Foi julgado por Pilato, outros queriam a rapaz. Como é que se troca o santo pelo grande Satanás? Cristo é quem está em paz em São Paulo, na homenia. Foi ele quem me trouxe essa igreja sadia. E cantar pra muita gente é isso que eu mais queria. A cavaiada desse dia, segundo o São Pernitinho, partindo da terra, sempre vieram com mais de rio. Aquele não caiu do cavalo, mas o São Paulo caiu. Tudo isso é cantoria, não vou lhe dizer do repente. Na presença do padre, Pedro hoje é incertente. Que aonde tiver Jesus e a fé, está com mais gente. Eu sou muito inteligente, falar a verdade com bem. Eva casou com Adão, Cristo fez a mulher muito bem. Quem diz que paz não tem pecado, indigo que paz tem. Cristo nasceu em Belém e eu nasci no Ceará. Eu nasci em Fortaleza e eu em Belém de Judá. Cristo salva todo mundo e eu ninguém posso salvar. De Paulo vamos falar que a vida é vinda luzes. São Paulo foi até errado, mas recebeu uma luz. E pra mim foi a melhor carta da condução de Jesus. Falar de Paulo e de Jesus, segundo eu acho tortoso. Pedro era um bom pescador e nunca foi desvoso. Mas só lhe nega o Cristo, porque eu não é corajoso. O que a vida foi desvoso. O que a vida foi desvoso. Obrigada.